Plantão Taiguara Almeida trazendo as últimas quentíssimas do mundo perfumístico para quem me acompanha aí do outro lado Porém, antes de dar continuidade com essa quentíssima, não esqueçam de deixar joinha e de compartilhar esse vídeo Gente, é o seguinte, eu estava conversando com a minha amiga aqui do canal, que é a Fabiana E ela disse, tá aí, tu tá sabendo, dá quentinha, tá um zum, 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 um blá, 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 um disse-me-disse Vai em cima, vai embaixo da dona botica Que está rolando, está circulando nos Facebooks da vida Muita gente está dizendo que sim e muita gente está dizendo que não Então eu disse para ela, Fabi, não sei te dizer, porque eu não acompanho Facebook, já que eu não tenho Facebook Ah, então não sei de nada que rola nessa rede social, já que eu não tenho como acompanhar E ela disse, pois é, tá aí, já está um zum, 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 que vai ser lançado Está sete chaves, não foi divulgado ainda nada Mas lá no miolo do povo do Facebook que frequenta os grandões da dona botica Ficaram sabendo que está voltando um clássico para o final de ano Que vai ser aquele grande fechamento com chave de ouro da dona botica agora para o final do ano Aí ficou aquela pulga e aquela, né, aquela interrogação na cabeça e aquela pulga no sapato Qual será esse relançamento? Aí estão dizendo que pode ser ou o Calanite Que é um clássico aí Só que, sinceramente, gente, o Calanite é bem conhecido Só que não é tão conhecido como a segunda opção Que está, né, circulando no senhor Facebook Que eu não tenho acesso Então não sei dizer para vocês se é ou não é Mas o outro clássico é o tão aguardado Tão ovacionado e tão desejado Tarsila do Amaral Então dona botica estaria planejando trazer esse clássico Ou Calanite ou Tarsila para o final do ano Para fechar com chave de ouro O ano de 2019 com a dona botica Trazendo na linha Botic Collection esse clássico Só que aí eu estava pensando com meus botões Olha, gente, é mais fácil ser quem? O Tarsila Porque desde que eu me entendo por gente E esse canal existe O povo está enlouquecido com a volta do Tarsila Já o Calanite quase não se ouve falar Mas, enfim, vamos ter que aguardar Vamos ter que ver os próximos capítulos dessa novela mexicana E se realmente o bunzumzum que está rolando no Facebook Vai se concretizar E no final do ano Dona botica vai brindar os grandes enlouquecidos Ou pelo Calanite ou pelo Tarsila Será? Vamos esperar porque eu também estou com ponto de interrogação Eu também acho que não vai mais ter nenhum lançamento Até o final do ano Mas, como tudo pode acontecer do dia para a noite Vamos esperar que tudo é possível Então é isso, gente É essa quentíssima que eu trago no plantão Taigora Almeida Eu espero que você do outro lado tenha curtido Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau